Tá conseguindo levantar o braço? Não, ele vai só ter aqui mesmo. Vamos colocar a nossa terapia na senhora. Pode colocar, sem mentira nenhuma. Quando o Dey colocou, ó. Parece que vai subindo umas coisas. É bom a gente registrar isso. Mãe, deixa eu ver. Tá doendo? Não tá, filho. Espera um pouquinho. Parece que sobe assim. Tá. Na hora que a senhora sentir que tá já na hora, a senhora vai levantando o braguerinho. Então o resultado foi na hora, então? Ai, eu tava... Porque na hora que ele colocou, eu tava doendo. Você viu que eu levantei isso até ali, porque eu não consigo, porque dói mesmo. Parece que é o efeito que vai fazendo assim. Isso, vai subindo umas coisas. Doendo. Vamos ver agora. Tenta levantar o braço. Tá levantando. Aí. Oh, glória a Deus. Oh, 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 oh. Eu não fazia de jeito nenhum, porque eu nem ficava aqui, pegava aqui. Deus é tremendo. Deus é bom. Que vence. Essa é a nossa terapia. Eu não tava conseguindo levantar o braço. De jeito nenhum. Eu não tava. Eu... Ele falava assim... Ai, mãe, deixa eu dar uma... Não, agora, ela tá tão mexendo com o braço. Uma massagem aqui. Eu tava lavando o quarto dele, que eu tinha terminado de lavar aqui. E experimentando o pano assim. Ele disse, eu vou comprar umas 10 pulseiras dessa pra você. Diga, não é brincadeira. Glória a Deus. Tá vendo? Tava doendo mesmo, ó. Não tava conseguindo. Vai melhorar mais ainda, irmã. Em nome de Jesus, eu creio. O que a senhora fala na nossa terapia? Ai, eu gostei, né? Primeiramente Deus, segundo a pulseira, né? Então... É lógico. Porque se não fosse Deus, não ia existir a pulseira também. Até ficava... Eu tava falando pra ele, porque a minha irmã passava a mão aqui, eu sentia que parece que o osso doía lá dentro. Doía lá dentro. Ela dizia assim, ai, mãe, já sentiu isso. Aí eu falava, eu nunca senti. E agora? Mas vai melhorar mais e mais, hein? É agora que vai sentir também. Sentir, né? Então eu falei... Porque eu sinto dor na minha coluna, mas lá no braço aqui eu nunca tinha sentido. Se não tivesse as cores certinhas que vocês queriam e o tamanho certo, eu já deixava até com vocês, já. A pulseira, entendeu? Glória a Deus. Porque é bom, filha. Tem que ter gente põe... Olha, eu não fazia assim no meu braço. Aí, beleza. De jeito nenhum mais. Eu já tava achando que ia ser obrigado a usar aquele daquela de poia. A de poia. De jeito nenhum. Glória a Deus. É, mas Deus, que eu tava com medo dessa dor. É isso aí. Nossa terapia é isso aí. Trazer saúde pra casa. Tá bom? Pra toda a família. Amém. Glória a Deus. Eu creio que não vai... Toda dor que tiver vai sair. Em nome de Jesus. Eu creio que não vai sair. 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 Obrigado.